Irmãos, o Conselho Constitucional não vai apreciar nenhum material que alegadamente pediu a CNE. E provavelmente também não vai apreciar o material que nós enviamos junto com o nosso recurso. É por isso que as manifestações têm que continuar. O ato de pedir a CNE é uma série de editais, faz parte de um enredo que já vem acontecendo. Bom, nas eleições passadas também aconteceu, mas faz parte de um enredo de entretenimento que sempre fizeram com a oposição. É uma jogada, como se diz, uma nova delatória. O engenheiro até diz, é para o boi dormir, é uma história para o boi dormir. Portanto, eu explico tudo neste texto, podem ler, mas a conclusão que se tem, eu também penso. Então, good. Continuamos. Povo no poder, este país é nosso.